Olá! Bom, eu sou a Gabi E eu sou a Gabi também Mas eu sou a Gabi Pífero A número 2 E eu sou a Gabi Vera A número 1 Sim, eu sou a número 1 Porque minha kit fala que eu sou a número 1 Então eu sou a número 1 Mas é porque você chegou primeiro Tem um blog que chama Gabi... Eu tô lendo porque eu esqueci o nome do meu blog Mas enfim, é Gabi Gabi é a loucura de ser você É, mas tem um pequeno... E a Gabi é a loucura de ser o pé Gabi com dois is é o pé .blogspot.com Coloca aqui embaixo Vai tá lá embaixo Né? É isso E eu também tenho um blog que se chama Conjugandoviajar.blogspot.com Mas... O nome em si é Fui Tem uma fanpage também no Facebook Curte lá Que eu vou passar a postar Quantas músicas dela É, eu também sou fanpage Mas enfim, aqui a gente tá pra falar de au pair A gente veio mais pra dar uma animada em todo mundo Porque a gente, às vezes, lê os grupos e tal E tem muita coisa negativa e me irrita muito Então eu não leio, eu evito de ler Eu só leio quando tem alguma coisa realmente que me interessa Ou se eu quero saber, eu procuro ou pergunto Porque o grupo foi feito pra perguntar Então as pessoas tinham que ser mais educadas Enfim E acaba que quando você coloca muita coisa negativa Você acaba desanimando outras pessoas O que não é pra acontecer Porque você vem pra cá, tipo Sacou Então a gente vai fazer meio que um resumo E não sei se nesse mesmo vídeo a gente vai falar Sobre as outras coisas que aconteceram Desde que a gente parou de postar no blog Mas pelo menos esse vai ser mais um resumo De tudo o que aconteceu Você quer falar primeiro? Fala, sei que eu falo muito Bom, no meu blog Eu acho que eu parei No primeiro mês que eu estava aqui Eu postei só pelo primeiro mês Já faz quatro meses que eu estou aqui Quase cinco E eu sei que eu estou em dívida com vocês Me perdoem Me perdoem de verdade Sempre pergunto Ela chegou, eu parei de postar também É E aí foi o que aconteceu Ah, bom A gente decidiu se juntar por causa disso Porque depois que eu cheguei A gente passou a andar mais juntas Together e never E aí a gente decidiu se juntar Porque as aventuras são meias mesmas Então São Enfim Porque a gente se vê todo dia É Praticamente Mesmo Tá, voltando ao meu blog Bom Quanto mais que eu estou aqui A minha família É uma família muito massa Eu gosto muito, muito deles Eu amo muito, muito Então Tem quatro meses que eu estou aqui Eu cuido de três crianças Um de 11 E um de 7 E uma de 9 A única menina é a do meio E eles são muito, muito, muito fofinhos Eles me obedecem Eles são Eles me ajudam Em muita coisa Eu não trabalho muito Não é aquela coisa Tipo Ai meu Deus Estou morta, descansada Só eu trabalho Nesse lugar aqui Porque Porque Sobre Tipo a maioria do dia na escola Então eu fico Tipo a maioria do dia off É Que mais Bom Desses quatro meses Que eu estou aqui Já se passou até o meu aniversário Cachorro de fundo Cachorro de fundo Então Minha chegada na família Foi uma chegada Tipo muito legal Acho que Eu parei aí No meu blog Sobre minha chegada na família A gente está olhando Porque eu não lembro Esse aqui Então Meu primeiro mês Foi muito bacana Tipo Eu cheguei No final do summer Então Eu ainda andava de bicicleta Quando eu não tinha nada para fazer Dava para andar de bicicleta Conheci Washington DC A Casa Branca Tudo aquela coisa Oh meu Deus Eu estou nos Estados Unidos Ah Da rolê na CVS Da rolê na CVS Não A CVS a gente conta mais para ver Aí beleza Conheci DC Conheci Que mais que eu conheci no primeiro mês Nova York Na escola de treinamento Baltimore 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 fica em Maryland Não Anápolis Não foi no primeiro mês Foi no segundo Enfim O primeiro mês Foi tudo lindo Maravilhoso Aquela coisa de Que é novidade Tudo mais Não, não, não Muito legal Muito bacana E no segundo mês Foi outubro E veio o que? Halloween Halloween Bom Assim que eu cheguei Minhas crianças já estavam preocupadas Com questão de fantasia Essas coisas E eu estava bem away Tipo Ah Quem você está falando de Halloween? Mas ele chegou no dia do Halloween Um dia eu fiz a minha fantasia Porque a gente conta do Halloween depois É Então No primeiro mês eu ainda não andava com a Gabriela Eu andava sozinha Porque eu tinha esquecido dela Ela tinha esquecido Ela realmente esqueceu de mim A gente se encontrou de novo no meeting E aí eu estava lá Eu estava fazendo aula de inglês e tudo E aí ela achou que eu não ia Porque, né Eu estava fazendo aula E aí eu fui Porque eu decidi faltar na aula um dia para ir Porque a gente tinha faltado no outro E aí eu cheguei lá Estava com a minha amiga A Anika Que é da Alemanha E aí a Gabi abriu a porta já Yeah, Gabi Bem brasileira Aí ela Aí eu Gente O que você está fazendo aqui? Achei que você não vinha e tal Aí eu falei Gabi, sabe o que que é? É que eu esqueci É que eu esqueci de você Eu esqueci que você estava aqui Cretina Mas o bom é que a gente é sincera, né? A gente ama Enfim É Eu tenho a melhor família de todas Até eu que tenho a família perfeita Tenho inveja da família Gabriela De todas Desculpa É mal de Gabriela ter família boa Eu acho que a gente pode falar essas coisas Não pode Então vai falar que a gente está tipo Não, mas é verdade Assim, eu tenho a melhor família que eu sempre Não é tipo Porque ai meu Deus do céu Eu tenho a vida que eu pedi pra Deus Não, não é Tipo Eu queria ser au pair Mas não é isso que eu quero pro resto da minha vida Mas Assim Eu sou Eu escolhi a família Que todo mundo Faz Tipo Se você passa no grupo Ai é minha primeira família Bababá O que que vocês acham? Eu fiz tudo que todo mundo falou pra não fazer Eu tive dois skypes Foi a primeira família do meu perfil Eu não tenho carro É Velho Tipo Eu sou a primeira au pair Então Eu sou tudo que todo mundo fala pra não ser Não é? Tipo Mas quando é filha é a família? Não é E a melhor coisa do mundo ser a primeira au pair Não ser outras famílias Mas a minha é a melhor coisa do mundo Tipo Eles me tratam realmente como filha Mesmo Assim Do nível do Tipo Não fala com estranhas Gabriela Nem com a outra Gabriela Me manda mensagem Tipo Gabi onde você tá? Gabi você tá viva? Eu tenho que chegar em casa E mandar mensagem Tô em casa Porque senão meu rosto fica preocupado Gente No outro dia de manhã ele fica Você era viva da mensagem E eu fico Tá bom Enfim Eu moro muito perto do metrô Muito perto do metrô O ponto de ônibus é na fecha da minha casa E é o que? 10 minutos andando de downtown Silver Spring E o metrô dá pra ir pra Washington So Eu não preciso de carro Porque eu tenho um carro Eu tenho um carro E aí a Gabriela abusa de mim Tipo O que você tá fazendo? Ela vai me buscar Vamos dar uma volta Eu cuido de uma criança só E ela tem dois anos E ela não vai pra escola Então eu fico Normalmente das sete e meia Até as quatro e meia com ela Mas enfim Ela não Então eu sou a única que trabalho De todo mundo Né? De verdade Tipo Tipo 45 horas semanais Ela é um amor de pessoa Mas ela é criança Então tem dia que ela acorda E ela tá gritando E ela quer morder E tem que saber lidar com isso Porque você veio pra cá Pra cuidar de criança E quando eu era criança Eu também era chorona Eu também gritava Eu também